Ponta Verde, pra dizer, ó gente, presta atenção, né, assim, ó cabeça, um incêndio, rapaz, de grandes proporções atingiu uma escola pública lá em Geraldo Pociano, fica numa grecia alagoana. O fogo começou no final da tarde na Escola Municipal de Educação Básica José de Messias Barros, fica no bairro Torres. No local também funciona um centro de apoio e integração à criança. O corpo de bombeiros encaminhou três viaturas e oito militares pra atender o chamado. O incêndio atingiu 90% da unidade educacional, destruiu cadeiras, lousas, móveis e até instrumentos musicais da banda, cara. As causas desse incêndio aí ainda são desconhecidas. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas o estrago foi quase que total. Mas quase que total mesmo. Você vai vendo aí, ó, o momento em que as chamas tomam conta e se espalham, se alastram lá na escola. Eu lamento muito, a gente já sofre tanto com a falta de escola, né, cara? A gente já reclama tanto e as poucas que a gente ainda tem, olha aí o que é que vai acontecendo. Será que foi um incêndio criminoso? Será que não foi? Será que não foi intencional? Isso aí o corpo de bombeiros vai investigar, vai averiguar pra saber o que que aconteceu. Opa, cabeça, hora de falar com os nossos amigos lá na nossa live. Vamos ver a nossa rede social como é que tá. Vamos lá na página do nosso Facebook TV.verde SBT. Aproveita você que tá com a gente aí e compartilha, tá bom? Com os seus amigos. Deixa eu ver aqui o que que o Sérgio Santos falou. As pessoas perderam o senso, perderam o respeito pelo próximo. Concordo plenamente, Sérgio. Adelmo Vídeos Barros. Aqui na parte alta tem um shopping que quando tem show é uma poluição sonora. Vai até de manhã e ninguém faz nada para a proibição desse evento. Nem polícia tem moral porque é um shopping se fosse uma igreja, diz ele. Não adianta um pouquinho mais aí a nossa página. Vai compartilhando com os seus amigos, vai dizendo o que que você tá achando. O Leandro já, ó, Lauro, todas as pessoas têm direito. É verdade, Leandrão. Com certeza, cara. Direito é pra todos nós, não pra um e pra outro não, né, cara? O Luiz Bastos dizendo que o Vergel tá ligado, Lauro, valeu. Eu tenho um carinho enorme pelo bairro do Vergel, viu? Carinho enorme. O que é, cabeça? Não, tá ligado. Tá aqui, ó. L-I-G-A-D-O. Ligado. Um beijo aí, viu? Pra galera do Vergel do Lago. Vamos ver o que mais tem aqui. Anice Cordeiro. Lauro, beijo. Beijo, Anice, pra você e pra toda a sua família. Tauane Henriquez. Lauro, precisamos de mais amor pelas nossas crianças. São... E pede aí um oi pra o São Jorge. Pessoal do São Jorge, beijo aí pra vocês também. Obrigado, viu, Tauane. Obrigado pelo carinho de vocês todos aí. Vai comentando, vai compartilhando com seus amigos. A Nice Cordeiro. Lauro, você é o cara. Nice, brigadão, querida. Beijo pra você, viu? Repito. O que mais nós temos aqui? É de Márcia Soares. Lauro, eu gostaria que você falasse aí. Referente a minha irmã, que a mãe dela foi embora e não dá notícia pra gente. Meu pai não consegue mais trabalhar direito. Opa, é de Márcia, vamos fazer o seguinte. Tauane, põe aí, já me interessei por esse caso aqui. Põe aí o telefone da nossa produção pra Edmárcia entrar em contato. É o caso de uma pessoa que foi embora, o pai tá em desespero, tá aí então. Então, liga, compartilhe, liga pra gente, compartilhe exatamente o que é isso aí, Edmárcia. 4009-5576, 4009-5576. Essa história já me interessou, a gente vai correr atrás disso daí, viu? E daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com você que tá com a gente. Obrigado por esse carinho enorme de todos sempre conosco aqui no nosso plantão Alagoas. Agora deixa eu te falar de uma atitude inédita. Gente, uma atitude inédita em Maceió é que a Prefeitura contrata cooperativas pra fazer a coleta seletiva. É o meio ambiente gerando emprego e renda pra centenas de pessoas. Veja aí. Oi, eu sou Davi Maia. Hoje a gente tá aqui pra contar como foi montado o sistema de coleta seletiva de Maceió, que além de ser pioneiro, é uma referência nacional. A Prefeitura contratou as cooperativas já existentes, como esta aqui, a Copilu, em Jacarecica, pra fazer a coleta seletiva. Ou seja, as cooperativas recebem pra fazer a coleta seletiva na sua casa e depois ainda tem lucro com a venda dos materiais. Você se cadastra e vai receber a visita das cooperativas aí na sua casa ou no seu condomínio. Essa aqui é a Mayara, uma das cooperadas aqui da Copilu. Mayara, o que foi que mudou na vida da cooperativa depois da contratação? O trabalhador aumentou, a renda aumentou, o pagamento do NSS, que agora a gente tem que não tinha. E a solução de vida de todos os trabalhadores aqui também, né? Viu aí? É geração de emprego e renda, valorização da mão de obra cooperada. E quem ganha é o meio ambiente. Quer saber se o seu bairro faz parte? Ligue para 0800 082 2600 e faça você a sua parte. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o sistema prisional de Alagoas possui cerca de 4.500 detentos. Outro número que chamou a atenção foi o de mandados de prisão em aberto. Aproximadamente 3 mil. Por que esses mandados não são cumpridos? É falta de vagas no sistema prisional? Falta efetivo para executar esses mandados? O que está acontecendo? A Italine Marques vai trazer algumas respostas para a gente agora, na tela do plantão. Italine, é com você. Os dados fazem parte do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e foram divulgados no fim da semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça. Alagoas aparece com números altos. 2.781 mandados aguardando o cumprimento. O presidente da Associação dos Policiais Civis justifica essa quantidade pela falta de efetivo na corporação. O efetivo é o maior problemático da polícia judiciária. Temos um grau comparativo, né? O último concurso da Polícia Civil foi em 2012. Anterior a esse, 10 anos atrás, em 2002. Hoje nós temos uma defasagem de aproximadamente mais de 4 mil policiais civis. O que dificulta também, segundo ele, é a ausência de informações para prender os suspeitos. A problemática que se dá na ausência do cumprimento de mandatos de prisão que se encontram em aberto é a falta de efetivo policial. Muitas pessoas confundem a estrutura polícia civil e polícia militar. Mas ambas as polícias têm a capacidade técnica de cumprir o mandado. Esse levantamento inédito no país foi feito pelo CNJ com base em números levantados pelo Tribunal de Justiça de vários estados, incluindo o de Alagoas. São pessoas que estão sendo procuradas pela polícia. O Brasil é continental. O que é que ocorra? Você hoje tem um mandado de prisão aqui em Maceió e você mesmo pode perpetuar um crime em Pernambuco e lá está de posse de outro documento e se passar por ele. E você fica com o mandado em aberto aqui, só que você está preso em Pernambuco com outro nome. O que é que ocorre? Com o Banco Nacional vai haver um batimento. Mas ainda falta um elemento que eu acho que é de fundamental importância no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão. Qual seja? É a biometria. Porque, quer queira, quer não, o brasileiro, ele não tem o costume, lamentavelmente, não está educado para isso, em falar a verdade. Ora, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o caso dos servidores municipais em greve, hein? Já, já, aqui no nosso plantão. Porque agora, deixa eu te falar uma coisa. Você está precisando dar um grau na casa, né? Trocar o sofá, trocar a mesa na sala, trocar os móveis na cozinha. Aqui está a casa ideal para você fazer isso. Casa Teles Magazine, cada promoção, uma melhor do que a outra. Vê só essa aí da Copa. Nesta Copa, a Casa Teles Magazine vai dar goleada de preços. Aqui com o painel 439 à vista ou 12 vezes de 43 reais. Estante Onix, 629 à vista ou 12 vezes de 62. Roupeiro gigante, nove gavetas e 100% MDF, 990 à vista ou 12 vezes de 99 reais. Mesa Jotar, seis cadeiras, dez vezes de 99. Siga nossas redes sociais e ganhe prêmios durante os Jogos do Brasil na Copa. Casa Teles Magazine, o menor preço garantido. Centro, Feirinha do Tabuleiro e Clima Bom. É o menor preço garantido. Lúcia, pode mandar cadê-se lá na Casa Teles ou no Centro ou no Clima Bom, na Feirinha do Tabuleiro. Que está valendo. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os meus amigos que estão conosco, que estão no plantão aí no Tabuleiro do Martins. Um beijão para vocês, viu? Olha, a mesa de negociação entre os servidores municipais de Maceió e a Prefeitura da capital continua. Na tarde de ontem, a gestão do prefeito Rui Palmeiro ofereceu 3% de reajuste a diversas categorias. Três, os sindicatos que participaram da reunião reclamaram do percentual, mas mesmo assim irão levar a proposta para os servidores em assembleia, que ocorrerá amanhã às 9 horas lá no Clube Fênis Alagoana. Até lá, os servidores continuam paralisados. As categorias pedem um reajuste salarial de 15%, referente aí à inflação dos últimos três anos, além do retroativo aplicado a partir de janeiro deste ano. É, está aí, então a galera querendo 15, os caras estão querendo dar só três, mas vão levar para a discussão, viu, Magia? Vou te contar. Gente, presta atenção, hein? Agora eu tenho uma dica para quem vive sempre correndo atrás de alguma coisa. É hora de chegar na frente, de estudar na Unip, que é uma instituição de excelência, presente em diversas cidades do Brasil. É o lugar perfeito para você abrir as portas do mercado de trabalho, porque na Unip você pode. E pagando a partir de R$ 169 por mês, você aprende com os melhores professores e conta com uma infraestrutura completa, viu? Ah, se empolgou, né? Tem mais, ó. O vestibular é grátis e você paga apenas R$ 50 pela matrícula. Então ligue agora, 0800-725-0045 ou acesse aquivocepode.com.br e comece já a mudar de vida. Lá na Unip, na Unip você pode. Daqui a pouquinho eu vou falar do golpe do perfume. Eita, olha, o golpe do perfume, já, já, depois do intervalo. Eita, olha, o golpe do perfume.